Oi gente, aqui é a Bistro. Não entende mais um vídeo bom, galera. É o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo por quê? Porque, por favor, assistam esse vídeo até o final, velho. Há uma semana atrás eu perguntei pra vocês, ah, galera, vocês preferem que eu traga uma série single player com modpack ou que eu duplique a programação do canal e traga, tipo, os cowards duas vezes, tudo duas vezes, assim, multiplicado. E vocês, tipo, foi muito acerrado. Muita gente falou, ah, eu quero série single player modpack ou eu quero que você duplique a programação. Mas a maioria foi que eu duplicasse a programação e também eu prefiro porque eu não gosto muito de modpack, eu não gosto muito de mod, sabe? Eu gosto mais de PvP, tal, minigame e essas coisas. Então, ahm, eu vou falar pra vocês a partir de hoje a programação do canal. Eu tô muito empolgada, muito empolgada mesmo, vocês vão amar. Então assistam até o final. É o seguinte, programação. Segunda-feira nós teremos Skywars e Vlog. Terça-feira nós teremos minigames e Lucky Block. Quarta-feira nós teremos World in the Jar e Vlog. Quinta-feira nós teremos PvP no M&B e Hunger Games. Sexta-feira nós teremos Skywars e Vlog. Sábado, minigames e Lucky Block. E domingo, outros jogos e World in the Jar. Me falem se vocês gostaram da programação. Eu basicamente achei muito da hora porque nós temos nela dois Skywars, dois minigames, dois Lucky Blocks, dois World in the Jar, três vlogs, um joguinho diferente, um PvP no M&B e um Hunger Games. Cara, eu achei que ficou muito da hora, então a partir de hoje teremos dois vídeos por dia. A partir de hoje não, a partir de amanhã, né? Esse vídeo tá sendo na terça, a partir de quarta nós já teremos os dois vídeos por dia, velho. Eu tô muito empolgada, tô muito empolgada mesmo. Então agora eu vou avisar pra vocês que horário que sai esses vídeos. O primeiro vídeo do dia sairá às 14 horas e o segundo vídeo sairá às 18 horas, beleza? Não tem mais vídeo de 16 e não tem mais vídeo de 19. São as 14 e as 18 horas, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal que é muito importante. Um beijão pra vocês e... Falou!